Eu acho incrível ver como os jogos do Mario evoluíram tanto em tão pouco tempo. Super Mario Bros 3, que é o terceiro jogo da série, trouxe várias evoluções pra série e é considerado por muitos fãs o melhor jogo do Mario. E nesse vídeo vamos dar uma olhada em quão incrível é esse jogo. O jeito de jogar não mudou muita coisa. Você ainda é o Mario, que começa pequeno e precisa pegar seus itens pra te ajudar nessa aventura. E falando em itens, cara, esse é um dos jogos do Mario com a maior variação de itens. Logo na primeira fase, o jogo te apresenta a Super Leaf, uma super folha que te dá umas orelhas e rabo. E com isso você pode atacar os inimigos e também voar. E com isso você pode explorar ainda mais as fases, que por sinal estão cheias de segredos com várias nuvens e canos nas alturas. Além da Super Leaf, temos muitos outros itens, como por exemplo, o Danuki Suit, que basicamente são os mesmos poderes da Super Leaf, mas aqui é o uniforme completo dele. Além disso, você pode se transformar em estátua com ele. Além disso, temos a roupinha de jogar martelo, que é bem legal de usar. Os Hammer Brothers que me aguardem, cara. E temos também o Frog Suit, uma roupinha de sapo que deixa as fases aquáticas bem mais fáceis. Sério, cara, é muito bom nadar com essa roupinha. Nunca mais eu vou tirar. É... te odeio, bicho. A jogabilidade do jogo tá muito boa, que você tem um controle bem maior sobre o Mario em comparado com o Super Mario Bros. Além disso, você tem habilidades novas, como por exemplo, de segurar o casco de tartaruga. Cara, nunca mais eu vou soltar. É... tá, eu exagerei um pouco. As fases do jogo são um pouco curtas, mas agora você tem bem mais fases por mundo. E, ou melhor de tudo, tem um mapa pra selecionar a fase que você vai. E por mais que alguns mundos tenham bastante fases, você não precisa passar de todas elas. É claro que vale a pena jogar cada uma. No final de cada mundo tem um castelo, mas o legal é que o jogo não se resume em... Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Basicamente, cada mundo tem um rei, e esse rei foi transformado em algum animal. Então o Mario tem que recuperar a varinha mágica e fazer ele se transformar em rei novamente. E quem roubou a varinha mágica? Os Koopalings? É... quem? Os Koopalings, é que eles são novos nesse jogo. No jogo temos 7 Koopalings que estão no final de cada mundo. É bem melhor do que ter que enfrentar o Bowser no final de todo o castelo. É, eu sei, eu sou fã do Bowser. Mas eu tenho que confessar que ter cada chefe diferente no final de cada mundo dá um up muito grande no jogo. Além disso, eles puderam pensar em uma batalha bem mais legal contra o Bowser. E sério, cara, eu amo essa batalha final contra o Bowser. É muito legal. Sempre que você termina um mundo, você recebe uma carta da princesa Peach. Digo, nesse jogo ela é só Princess Toadstool. Nessa carta ela te dá umas dicas de enfrentar os perigos que vem pela frente e também te dá um item pra te ajudar. Eu falei que no final de cada mundo tem um castelo, mas a fase em si não é no castelo. A fase é em um navio voador que pertence ao chefe desse mundo. É, eu sei, não faz sentido o navio voador, mas é a melhor invenção que eles já fizeram. Sério, me amarro em airships. E se você morrer na fase, o navio vai fugir pra uma outra área do mapa. É, isso não é legal não. E em muitos mundos você vai morrer, principalmente no chefe. Tá cara, isso é legal, mas eu gostava dos castelos. Não se preocupa, cara, porque eles estão no jogo. Os castelos são meio que um intermediário de mundo. E no final dos castelos temos o Bumbum como chefe. É, como que é o nome? É, é esse aí que você ouviu. Ele é novo no jogo também. E em recompensa ao passar pelo castelo, você desbloqueia um atalho. Caso você dê game over, você não precisa fazer todas as fases novamente. E além das fases, no mapa temos também algumas outras coisas. Como por exemplo as casas cogumelo, onde você pode pegar itens. Esses itens vão ficar em uma barrinha que você pode usar antes de cada fase. E temos também alguns minigames, onde você pode ganhar mais vidas. Como esse, onde você tem que formar o desenho. É, eu nunca consigo isso aqui. E temos também um jogo da memória. Cara, eu amo isso aqui. Você tem duas chances pra errar. Você pode ganhar itens, se você acertar, por exemplo, duas flores de fogo. E você pode ganhar vidas ou moedas. O interessante é que se você errar, da próxima vez que essa cartinha aparecer, nesse mesmo mundo ou no próximo mundo, os itens vão estar no mesmo lugar. Então se você ainda lembra onde eles estão, isso é muito bom. E é claro que temos inimigos também no mapa. Como os Hema Brothers, os Boomerang Brothers e os Fire Brothers. E se você conseguir vencer eles, eles vão te dar itens também. O interessante é que nem todos os itens você usa na fase. Nem todos os itens são roupinhas especiais. Alguns deles você usa no mapa. Como por exemplo os martelos, que você usa pra quebrar pedras e acessar novas áreas do mapa. Tem também a nuvem, que serve pra você pular fases. Tem essa nota musical, que faz os seus inimigos ficarem atordoados e você não ter que enfrentá-los. O legal é que cada mundo tem uma temática diferente. Como por exemplo o mundo do deserto, o mundo da água, o mundo com tudo gigante, o mundo do gelo, o mundo da escuridão. Isso é bem legal. E nem preciso falar das músicas do jogo, né? É, tá, eu preciso. As músicas no mapa são tão incríveis que às vezes você fica um tempo sem entrar nas fases só ouvindo a música. Mas quando você entra nas fases, as músicas também são bem incríveis. Sem falar nos efeitos sonoros, cara. Eu amo 8-bits. E não, eu não esqueci de falar do Goomba Shu. Aquela botinha que você pode roubar do Goomba. E você pode pisar em alguns outros inimigos espinhosos, por exemplo. E cara, eu sempre acho que a ideia do Yoshi surgiu a partir disso aqui. Será? E no final das fases não temos mais as bandeiras. Temos essa caixinha onde você pode pegar um item. Completando apenas os 3, você ganha 1 vida. E se forem 3 iguais, você pode ganhar mais de 1 vida. Como por exemplo, 5 vidas. Se você completar 3 estrelas. E tem várias formas de ganhar vidas no jogo. Mas isso não torna do jogo fácil. Algumas fases são bem difíceis. E talvez você dê game over. Se você dê game over, você continua do mesmo mundo. O problema é que por esse jogo sendo Nintendinho, você não pode continuar. Se você parar a sua jogatina, da próxima vez que você for jogar. Você vai começar do primeiro mundo. Mas é claro que a Nintendo adicionou os Warp Zones nesse jogo. E aí você pode pular para o mundo que você parou. Mas chegar até eles não é tão fácil. Você tem que encontrar flautas que muitas vezes estão bem escondidas. Tipo, quem diabos imaginou que ficar agachado aqui por um tempo te levaria para trás do cenário. Sério mano, usando a flauta vai vir um redemoinho que vai te levar por Warp Zone. E aí você pode continuar de onde você parou. E cara, esse jogo é tão incrível. Me dá uma emoção tão grande sempre que eu pego ele para jogar. Para fazer esse vídeo por exemplo, eu peguei ele e joguei os 8 mundos. Um atrás do outro por completo. Fazendo todas as fases. Para mim é uma honra jogar esse jogo. E você, qual a sua história com esse jogo? Tenho certeza que muitos que estão assistindo tem esse jogo como o jogo favorito do Mario. Então deixa sua opinião aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Clica também no botão de inscrever-se. Assim você não perde nenhum vídeo como esse quando eu postar. É isso então. Eu espero realmente que você tenha curtido esse vídeo. Muito obrigado e tchau.